Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight pra gente jogar aqui com o Michael Myers, nosso querido Maikão E dessa vez a gente vai fazer uma buildzinha no caso, mais especificamente sobre os addons, perfeito? Eu vou usar aqui dois addons e um deles é simplesmente o addon que dá hit kill no cara se a gente pegar ele com o Evil 3, perfeito? Não, não é a Lápide, é o outro addonzinho dele um pouco mais nerfado, eu não tenho a Lápide, então usei esse addonzinho mais nerfado Todo mundo sabe que é bem difícil de conseguir fazer tanto a Lápide quanto esse addonzinho funcionar, mas a gente vai tentar aqui no videozinho de hoje, perfeito? Bom, a buildzinha que eu tô levando pra esse vídeo é a seguinte pessoal, tô levando aqui o Nemesis, já vou falar melhor pra vocês o porquê que eu tô levando esse perk, tá? Cada vez que eu sou stunado, a pessoa que me stunou com a Palette, ela simplesmente vira a minha obsessão, perfeito? Basicamente isso, e eu vejo a hora dela por 4 segundos Tô levando também o Feitiço Arruinar, pra gente conseguir pelo menos ter um suspiro na partida, né? Tirar o pessoal dos geradores ali, stalkear eles e tal, fazer com que esse gerador regrida, né? 200% mais rápido, basicamente isso Tô levando aqui o Discordância, pra gente saber mais ou menos onde é que tá agrupado o pessoal e assim stalkear um pouco mais de pessoas ao mesmo tempo, né? Também tirar eles dos geradores para que o Arruinar faça o efeito dele E obviamente, a intervenção corrompida aqui é obrigatório, né? Pra gente poder pelo menos chegar no Evil 3 e não ter tomado já 4 geradores E tô levando também aqui, obviamente, a cereja do bolo, o cara deste videozinho, que é o pedaço de lápide Caso eu atinja o Evil 3 e eu chegue muito próximo de um sobre-evento e dê um simples clique Eu vou pegar ele pelo pescoço e simplesmente vou tirar ele da partida Ah, mas ele não fez rook, não fiz rook, papapá, não sei o que, não interessa Tô no Evil 3, peguei o cara, cheguei bem próximo dele, dei um clique O Myers vai simplesmente pegar o cara pelo pescoço, dar o efeito do Mori, jogar ele no chão e o cara está fora da partida, basicamente isso Tô levando também pra combar com esse addonzinho o Diário de Judite Por que eu não levei o outro addonzinho verde dele que aumenta o stalke mais rápido? Esse daqui é mais apropriado porque você fica obcecado com sobre-evento e aumenta consideravelmente a velocidade de obtenção de maldade quando estiver despreitando uma obsessão Ou seja, é por isso que eu tô levando o perkzinho Nemesis, certo? Então vamos tentar fazer o pessoal misturar, virar obsessão e assim eu conseguir utilizar esse Diário de Judite com vários sobre-eventos, não só com uma obsessão, perfeito? Basicamente isso, espero que vocês curtam a partidinha, não esqueçam de deixar o like se possível e comentar Um grande abraço a todos vocês, pessoal, tudo de melhor sempre Falou, falou e eu fui Tamo junto Ok Vamo lá, mano Tirar o cabelo do olho um pouco Botei esse mapinha aqui Oh meu Deus do céu, deixa eu me localizar aqui, onde é que eu nasci, né? Hum, esse aqui, mano Aqui caiu do Oni, mano, acho que se caísse o do Oni seria melhor Infelizmente isso daqui não é uma lápide, mas É o Ash, é o Ash, se for o Ash, melhor ainda, velho Eu te vi, Ash, sei que tu tá aí Ah não, é o Bill, velho Billzão Preciso que você drope uma pallet na minha cara, Bill Pelo menos me feed do nível 2, vai Isso, ok Agora eu preciso que você drope uma pallet na minha cabeça, Bill Eu vou sair dando hit, Bill Isso, boa, Billzão Cara, não adianta, a Rin não dura, velho Ok Print burst, vou dar só aquela stalkeadinha básica Beleza Os jogadores estão todos trancados, mano Eu preciso Mudar de canto de mapa Tem duas pessoas aqui, uma delas é o Bill Não, Billzão Não, Billzão Não quero teu Billzão Isso, Ash O Ash O Billzão tem que deixar pelo menos um pouco Pra mim poder dar o stalke final nele Pode ser tu também, mano Caralho, eles estão rushando sempre em dupla, velho Não quero o Bill, velho Não quero o Bill, velho Não quero o Bill Isso, pode ser você Agora cadê o Bill, mano? Agora eu quero o Bill, velho Agora sim eu quero o Bill Ok Foda que tem essas palates aqui, velho Vou ter quebrar isso aqui Posso matar qualquer um agora Só que o Bill era a minha prioridade, velho Isso, Billzão Boa, garoto Nice É tu mesmo que eu queria Tu é o mais stalkeado Boa Fechou Fechou, velho Um a menos Billzão Billzão já foi de base Fizeram esse gerador aqui Ok Ok, não vou ficar perdendo tempo muito nessa área aqui, mano Perdendo tempo muito foda, né Perdendo muito tempo Nessa área Eles não voltaram pra cá Qualquer coisa Se eles estiverem rushando em dois Eu já vou saber qual é o gerador Deixa eu já quebrar isso aqui pra não Ok Me dropa uma palate na minha cabeça Por favor, senhorita Senhorita, pode dropar uma palate na minha cabeça Pode ser essa aqui mesmo, vai Isso Ela só saiu? Só saiu, ok Vou pegar a visão dela que eu não tô vendo Caraca, é muita Eu ainda botei esse mapa aqui porque ele é aberto Mas é muita Muito lixo visual, velho Ok Agora eu preciso 20 Hum, tem duas pessoas lá, velho Ok Ok Vou precisar derrubar esse cara Botar no gancho pra ganhar um tempo, velho Senão não vai ter o que fazer Derrubar esse cara Botar no gancho Cara, eles tão rushando Muito full, velho É tipo muito full, cara Se eu não tivesse de discordance, olha isso Eu nem consegui fazer nada Cadê esse Jake, mano? Vou ir pra lá Vou achar o Ash Que tá indo salvar agora Ok Ok, lá vai ele Nice Acabou no Ash, cara Vou derrubar ela, velho Foda-se Vou derrubar ela pra ganhar tempo Ela vai usar a palestra check E pra mim dar hit kill Eu preciso estar numa área meio morta com ela Ok, o Jake Pode dar que o Jake ainda dá pra estar o que é legal, velho Eu consigo fazer Ok Ah, tu ia dar hit kill, velho Não sei como tu ia dar hit kill, cara Ainda bem que não pegou, velho Sabia que ele ia continuar reto Fora, Jake Vem cá, Jake Vem cá, Jake Boa Não sei se eu consigo matar mais um, velho Talvez eu consiga Legal esse cabelo azul do Jake, velho Nice Ok, já vi o Ash É, eu acho que mais um eu não consigo, velho É, mais um eu não vou conseguir, mano Vou ter que dar chase normal, velho Vou ter que dar chase normal, velho É, ele eu não sugo mais nada, mano Nossa, ela tava rushando esse gen aqui mesmo Ok Hum, aquela porta já deve estar aberta Ok Ok Tchau. Acho que aqui é GG, né? Ao menos que ela tenha um Dead Hard, ela não sai. É. Ao menos que ela tivesse um DH, mano. E tinha que ser um DH no tempo exato, porque eu já tava colado muito perto dela, velho. Ok. Tomar todos os geradores com Myers de... De lápide, velho. Seja lápide ou seja esse... Esse addon, é perfeitamente normal, cara. Porque demora demais pra tu conseguir maldade. E normalmente tu vai tomar 5 geradores, velho. Demorou até um pouco pra eles fazerem o Gens. No início do jogo agora. Ah, maldade. Ok. Bora mais uma partidinha, mano. Mais uma linha. A foda desses complementos do Myers é que demora demais pra pegar maldade. E são um pouquinho meme, velho. Parece ser extremamente OP. Nossa, o Myers pega o cara e mata na maldade canada 3, não sei o que. Só que é bem meme, pessoal. Esse tipo de coisa. Olha o totem nascendo do lado de um Gens de novo, velho. Merda. Contra sobreviventes com... Tipo, uma comunicação legal. Pode ser de sem comunicação, saca? Mas que tem um pouco mais de noção de jogo. Tu não vai matar um, velho. Você pode ter certeza. Bem, o senhorita aqui, hein. Será que esse cara aqui é a minha obsessão, velho? Eu tenho duas Femmes. Ok. Esquece ele um pouco. Ele já tá bem stalkeado. Vem meus geradores. Quem é tu? Tu é o cara do... Já tá bem stalkeado já. Cara. O que é esse maluco, velho? Mano, as marcas do cara... Ah, tá. Pelo amor de Deus. Por que que eu tava ficando doido? Talvez eu possa tirar esse cara da partida, velho. Só que eu precisava que ele me stunasse. Isso, boa. Boa. Eu já posso tirar esse cara da partida, peraí. Caralho, o pessoal tá correndo rápido, velho. Vem cá. Vem cá. Já vou tirar esse cara que ele já tá full stalke. Ele não é mais minha obrigação, tá ligado? Ele não tem mais utilidade nenhuma pra mim na partida. Foda desse addon é perder muita maldade, cara. Vou botar nesse gerador aqui. Tem gente aqui em cima, pelo visto. Ah não, tu já tá full, velho. Pode ser você, mano. Não sei se essa pingue aqui... Não, a minha obsessão já matei, né? Eu preciso que esse cara drope uma palette na minha cabeça, velho. Vou bater nele. Pra ele achar que eu vou dar chase normal. E de repente me dropar uma palette na cabeça. Retiraram o ruin. Me dropa uma palette. Me dropa uma palette. Uma palette. Uma palette. Uma palette. Uma palette. Bora, 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 bora. Foi bom ter errado esse hit. Tô fingindo que eu tô errando, tá, pessoal? É, agora eu tentei fingir, mas... Quando o cara vem pra cima do meu hit, não tem muito o que fazer. Bom, eu vou rucar esse cara aqui pra ganhar um tempo com ele. De novo, que nem na última partida. Os caras terem que fazer alguma coisa além do gerador, né? Se aquele cara tirou o meu totem de lá, ele deve tá naquele gerador. Ruxando uns 50, 60% já. Eu preciso que esse cara aqui... Me dropa uma palette, velho. Eu não quero ficar muito longe dele, não. Ele tinha que me dropar uma palette na minha cabeça, velho. Vem cá! Isso! Nice, 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 nice. Duas pessoas, bora. Não sei se eu consigo, velho. Não sei se eu tô entendendo. Só é. O cara só tá apertando W. Essa lanterna me dificultou um pouquinho, velho. O bom é que eu tô 9-9. Beleza, eu vou dar uma esquecidinha nessa Nia, vai. Vou dar uma olhada naquele girador lá. Talvez desrushem aquele gen. Só pra matar mais um, mano. Caraca, como é que tu já tá isso aqui? Vem cá. Vem cá. Mais um que vai pra vala. Bom, 4 mores nesse vídeo. Tô bem feliz já, velho. Eu acho que tipar, mano. Se eu conseguir que ele me stun, aquela outra Claudete. Outra Claudete. Outra Mag. Mag. Oh, meu Deus do céu. Outra Fang. Vai ser nice, cara. É possível, cara. Os caras estavam muito aqui. Preciso olhar. Aí. Isso, você mesmo. Eu preciso fazer esse cara me stunar. Esse cara tem que me stunar a todo custo. O cara tem que me stunar. Mistuna, 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 mistuna. Mistuna, 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 mistuna. Mistuna, mistuna. Caraca, mano. Tô batentível, velho. Mistuna. Mistuna. Isso, boa, brigada. Não sei se ainda dá, velho. Mais uma maldade com esse cara aqui. Isso. É que ele tá bem pouco stalkeado, velho. Ah, não dá mais, velho. Ah, cara. Pê possede, cara. Tô maluco querendo se esconder ali, velho. É, não dá mais, pessoal. Minha esperança era esse cara aqui conseguir, velho. Vou conseguir. Pegar o EVO 3 nele. Ok, 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 ok. Tentar fazer um slugzinho brabo aqui agora. Boa. Amoroso vai pro chão. E agora é senhorita, né? Ok. Será que tem DS? Não sei, velho. Eu vou terminar logo a partida pra gente finalizar o vídeo. E conto com o like de vocês, pessoal. Muitos, muitos e muitos likes, velho. Me pediram uma lápide aí, mas eu não tenho lápide, velho. Eu tinha só esse addon aqui. Que já serve, né? É uma lápide, só que uma lápide nerfada, entre aspas. Será que tem DS? Vou arriscar, vai. Whatever. Deu bom, velho. Deu uma boa partida. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido os dois videozinhos de Myers aqui, me inventando o pessoal. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário. Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Tudo de melhor sempre. Fala, fala, eu fui. Tamo junto, bom? Tchau, 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 tchau.